Belém, capital do Pará, é palco do maior evento científico da América Latina nesta semana. O encontro irá debater as mudanças climáticas e um futuro sustentável para o país. Hoje o governo federal anunciou que deve investir meio bilhão de reais em infraestrutura e pesquisa na Amazônia. Até o próximo sábado, autoridades e cientistas discutem os avanços e desafios ambientais no Brasil durante a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Levar em conta o papel que a floresta amazônica e as outras plantações de modo geral tem para sequestrar carbono, reduzindo assim a ameaça do aquecimento climático e da destruição de uma boa parte das condições de vida dos seres humanos. Porque a gente não pode esquecer que quem está em risco não é o planeta, quem está em risco é a humanidade. O governo federal deve investir cerca de 500 milhões de reais para o desenvolvimento em infraestrutura e pesquisa na região amazônica. O anúncio foi feito pela ministra da Ciência e Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. A verba vai ser destinada à recuperação, atualização e criação de espaços científicos. No dia da ciência, no dia do pesquisador e da pesquisadora, a gente só tem que agradecer os cientistas brasileiros por serem aqueles responsáveis de, no dia a dia, resolver grandes problemas nacionais. Do combate à fome, à transição energética, à mudança climática. O encontro é uma oportunidade para discutir a importância estratégica para o crescimento do Brasil, e em particular da Amazônia, que vai receber a COP30 em 2025. Porque aqui é o lugar que tem talvez a maior biodiversidade do mundo. Então é muito importante tanto proteger essa natureza que foi manejada ao longo dos séculos, talvez milênios, pelas populações nativas, quanto também é importante ver como isso tudo ajuda as soluções para os nossos problemas.